Olá, amigo inscrito do canal, seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso Mr. M News, né, dessa quarta-feira, quarta? É, não, terça-feira, nossa, gente, eu estou adiantando, adiantando aqui os dias que passam muito rápido, né, justamente aqui era feriado ontem, segunda-feira aqui em, na minha cidade, em Sananduva, né, dia 24 de julho, e hoje, dia 25 de junho, nossa, eu já adiantei mais um mês também, tô bem doido, tô bem doido, não liga, mas vem fazer parte da família Mr. M dos concursos, trazendo sempre aqui o nosso jornal, segunda a sexta-feira, ao meio de sete, as principais notícias e análises de concurso, sempre uma análise fria, não passional, né, não envolvendo interesses aqui diferentes do que simplesmente auxiliar você a tomar suas decisões em concursos públicos, tá? Inclusive, hoje vai ao ar, ontem eu fiz o Mr. M News, vai ao ar aos cortes, muito, muito importantes os cortes que eu fiz sobre a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e os concursos administrativos da Polícia Federal, que vai ao ar hoje, durante o dia, né, o vídeo específico. Então, se inscreve no canal, vem fazer parte aqui da nossa família Mr. M dos concursos. E nesse vídeo aqui de hoje, eu quero trazer já de início aqui pra você, informações interessantíssimas pra você da área policial, né, falando sobre, pra mim, um dos que será o maior, um dos maiores concursos aqui de policiais do ano de 2024. E antes de mais nada, nós vamos fazer aquela parada de três segundos pra que você possa se inscrever, né, fazer parte da família Mr. M, deixar o seu like lá em cima, meu like, deixe seu like aqui no canal, no vídeo e compartilhe mais esse Mr. M News. A nossa máxima no jornal é tentar fazer sempre, né, o jornal diário, em 20 minutos, você saber todas as principais notícias de concurso. Então, gente, concurso policial, fazendo a parada agora, neste momento. Três segundos pra você se inscrever, se não se inscreveu, tem até o final do vídeo pra se inscrever também, tá certo? Então, gente, concurso Polícia Penal de Goiás, o cronograma prevê edital dia 28 de junho, olha, terça 25, né, quarta, quinta, sexta, 25, 26, 27, 28. Sexta-feira, nós teremos a publicação do edital da Polícia Penal de Goiás. Então, gente, eu acredito que se está saindo agora novamente no Direção Concursos, eles não iriam se arriscar, né, de colocar esse cronograma se realmente não se cumprisse. Então, olha só, o Direção Concursos obteve com exclusividade um acesso a um documento que traz detalhes sobre a data da publicação do concurso da Polícia Penal de Goiás, tá? Então, eu acredito que aqui nós temos um furo de reportagens de direção sobre essa data para sexta-feira. Então, eu sei que se você pensa em fazer esse concurso, já deve estar estudando há algum tempo, né? Mas, também, aqueles aventureiros, assim, que, olha, estudo pra concurso policial e, talvez, aqui, a Polícia Penal, saindo do edital, você diga Cara, eu vou fazer esse concurso. E, depois, você descobre que esse é o concurso que serviu pro resto da sua vida, né? Então, olha só, o documento em questão é um despacho da Secretaria da Administração do Estado ao Ministério Público de Goiás, que exige providência sobre a contratação de servidores efetivos na Polícia Penal. Então, nós temos aqui o Ministério Público cobrando, né, a contratação de servidores pra Polícia Penal. Então, o despacho foi assinado, olha só, paramos esse minuto aqui porque não dá, é muito alto o carro de som. Da gasolina pra abastecer hoje no Poço Comparim, já compartilho aqui a promoção aqui em San Andovo. Então, a gasolina aqui é quanto? 5,69. Não sei se tá caro ou barato. Mas, tudo bem, o carro de som passa e o despacho foi assinado no dia 14 de junho e apresenta o possível cronograma do certame, onde informa que a data de publicação do edital será dia 28 de junho. Gente, eu duvido, duvido que eles fariam um ofício dizendo uma data pro Ministério Público que seria publicado o edital e não vão cumprir essa data, tá? Então, ao meu ver, nós teremos sim o edital publicado no dia 28 de junho, um furo de reportagem do direção, tá? Também vale destacar que a publicação do edital será realizada nesta data caso o decreto que regulamenta as fases do concurso para a Polícia Penal seja publicado, né? Então, além disso, o Ministério Público havia solicitado a anulação do edital destinado à contratação de vigilantes penitenciários temporários. Olha só o que a gente tem. Então, isso é bom porque o que acontece? A gente vê que o Ministério Público está realmente no pé da Polícia Penal de Goiás, o que faz crer que nós teremos contratações do concurso, né? Eles estão aqui, ó, vigilante temporário não, é do concurso. Então, o Ministério Público vai encher o saco aqui da Polícia Penal, do órgão, né? Da Polícia Penal de Goiás para que faça realmente valer o concurso. Então, isso é um fator muito positivo, tá? Então, nós não vamos depender apenas da vontade do governo de Goiás, mas também desse acompanhamento do Ministério Público, tá? O certame será organizado pela IBFC e irá ofertar 1.600 vagas para a Polícia Penal que exige nível superior e possui um salário inicial de 5.700 e, se eu não me engano, eu já fiz o vídeo aqui, que termina em 16 mil reais a carreira da Polícia Penal de Goiás. Né, gente? Então, o documento tem o trecho ali, ó. Ainda informamos que o cronograma proposto para a realização do certame tem previsão da publicação digital no dia 28 de junho de 2024, com previsão de encerramento em 7 de maio de 2025. Olha só, tá? Então, publicação digital e o encerramento desse concurso teremos em 7 de maio de 2025. Tal previsão está condicionada a publicação do decreto que regulamenta as fases do concurso para o ingresso na carreira policial, previstas no artigo 5º. Então, aqui esse cronograma dá até o final aqui, que até maio de 2005 estará terminado esse concurso e nós teremos as nomeações para a Polícia Penal de Goiás. Então, gente, assim, ó, a hora é agora. Assim como Polícia Federal, tá? Quem vai fazer para a Polícia Federal, a hora é agora de você começar a estudar. E quem quer passar nesse concurso da Polícia Penal? Eu, novamente. 1.600 vagas são muitas vagas. Você não pode perder a oportunidade de passar aqui na Polícia Penal de Goiás. Nível superior, o que restringe também a concorrência. Alguns outros concursos são nível médio. Então, aqui é nível superior, o que restringe e te ajuda, você que é formado, a conseguir aprovação nesse concurso com 1.600 vagas num estado, vagas estaduais, não nacional com o Banco Brasil, duas, três mil vagas no Brasil inteiro. Você tem 1.600 para um estado inteiro aqui, só, apenas. Então, cara, é a chance de você passar no concurso da Polícia Penal de Goiás. Tá certo? Então, aqui é a nossa dica. Se inscreve no canal, vem fazer parte da família Mr. M. dos concursos aqui todo dia, né? Quatro vídeos por dia. Único canal do YouTube. Me mostre outro canal de concurso que traz quatro vídeos sobre concursos e notícias importantes, né? Sempre concursos aqui de relevância. Então, não acredito que tenha outro no YouTube. Então, se inscreve, vem fazer parte da família Mr. M. dos concursos. E Deus no controle, sempre. Olá, pequeno gafanhoto. Pois muito bem, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do Mr. M. dos concursos. Eu quero falar aqui mais tete a tete com você, né? Concurseiro da área fiscal. Lembrando que eu sou um concurseiro da área fiscal. Eu comecei estudando na minha volta em 2020, como muitos concurseiros fiscais fazem, né? Estudando para a Receita Federal, tá? Então, o meu projeto de vida, quando eu voltei para concursos, eu sou oficial de promotoria. Deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Marlon Ribeiro, Mr. M. dos concursos. São 24 concursos, dos quais eu tenho 6 aprovações. 6 aprovações, não, não. 6 nomeações. Meu nome saiu no Diário Oficial. Nomeado. Então, basicamente, tenho uma experiência em concursos, desde administrativo, bancário, técnico oficial de justiça, oficial de promotoria, no caso, e técnico de promotoria. Hoje, eu sou oficial de promotoria. Voltei em 2020 para concursos, estudei para a área fiscal e consegui minha aprovação no Cefaz Amazonas, que aguarda a minha nomeação, tá? Então, migrei aí para o Fisco Estaduais, né? E digo para vocês que todo mundo que vem para o Fisco começa pela Receita Federal. E se você está aprovado nesse concurso da Receita Federal, ou se você não está aprovado também, se você está estudando, eu acho que a Receita entra naqueles concursos, que apesar de nós termos um concurso em vigor, eu acredito que nós não demoraremos mais 10 anos como último concurso para ter um novo concurso da Receita. Ao meu ver, 2023 foi o concurso. Eu acredito que já em 2025, mais tardar, em 2026, nós teremos mais um concurso da Receita. E olha só o que nós temos. Nós temos um deputado que solicita os excedentes do Rio Grande do Sul, tá? Então, a Receita, a tendência é que nomeie esse cadastro reserva que eles têm, né? Pela necessidade de 10 anos sem concurso. Então, eu acredito muito nisso, tá bom? Então, olha só, nessa segunda-feira, o deputado federal Luiz Redecker enviou um ofício ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que solicita a convocação de mais excedentes do concurso da Receita Federal. Na ocasião, o deputado conta sobre a carência de pessoal no porto do Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. O documento expõe a falta de servidores fiscais, tem prejudicado a liberação de importações, que gera gasto com armazenamento, aluguel de contêineres, taxas portuárias e redução do tempo de vida dos produtos, tá? Com isso, para que a necessidade de ações emergenciais, como expõe o Redecker, é necessário que seja realizada a convocação de excedentes do último certame da Receita Federal, realizado em 2022. Importante lembrar que a Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou a moção de apoio pela recomendação da Força de Trabalho do órgão. Na época, foi solicitada a convocação integral do cadastro reserva do concurso da Receita Federal, composto por 198 auditores fiscais e 320 analistas tributários, tá? Então, além disso, a convocação de todos os aprovados em cadastro reserva já havia sido debatida pelo sindicato durante reunião com o chefe do gabinete do Presidente da República e demais representantes fiscais, representantes federais, tá? Então, gente, nós estamos aqui com o concurso da Receita, tá? Novamente, os excedentes estão... Está sendo buscado a nomeação dos excedentes, o que traz esse vislumbre, porque assim, para ter um novo concurso, novamente, não vai ter um concurso, né? Ah, não aproveita os excedentes, não vai aproveitar essas... Não, gente, vai ter... Para ter o concurso, basicamente, assim, tem necessidade? Tem. Precisamos colocar o servidor? Sim. Vamos colocar todo mundo lá para dentro? Vamos. Aí, depois disso, os que começam já pensam na necessidade de mais servidores com um novo concurso. e tem aquela máxima que todo mundo está falando que não pode a Receita, uma hora com uma Receita, ficar aí 10 anos sem concurso. Então, a ideia é de que mesmo que nós não tenhamos tantas vagas quanto nesse último concurso, é que nós tenhamos um outro concurso com um número menor de vagas e de anos em anos, não demorar tanto ano, né? Quanto tempo demorou? Lembrando que a validade desse concurso é de dois anos aqui para a Receita Federal. Então, gente, novamente, trazendo informação importante aqui para você que estuda para a Receita Federal. E talvez, se você estuda e você pensa, ah, mas vai demorar muito, não sei, até chamar excedente, você, enquanto isso, você vai migrar, você vai passar num outro fisco também que você vai estudar e daqui a pouco você vai desistir da Receita e aí vai deixar para outras pessoas realizar os sonhos de trabalhar na Receita Federal. Então, é muito dinâmico, gente, tá? Muito dinâmico. A gente vê isso nos concursos fiscais. Muita gente que inicia estudando tanto para analista quanto para auditor da Receita acaba aí migrando para os concursos estaduais e municipais que tem vários fiscos abrindo no Brasil inteiro, tá? Então, a gente traz a informação, traz aqui para você novamente, eu acho que a Receita Federal tende a ter concursos em um menor prazo do que aconteceu a última vez, então não vai acontecer de novo de ficar 10 anos sem concurso, tá certo? Se inscreve no canal, vem fazer parte da família Misterem e Deus no controle sempre. Olá, meu pequeno gafanhoto aqui, quem vos fala é Marlon Ribeiro, Misterem dos concursos, né? Eu tenho 24 concursos, 6 nomeações, trazendo sempre as informações de concurso ou especialista em concurso na análise, né? Em poder dar um direcionamento para você aqui de uma estratégia de guerra, de qual concurso você poderia fazer para chegar muito bem preparado e conseguir a sua aprovação, a sua nomeação em cargo público. Nós queremos ser nomeados, é isso aí mesmo, Misterem, eu quero a nomeação, eu quero meu nome lá no diário oficial. É isso aí, meu pequeno gafanhoto, é por isso que a gente luta e é isso aí que a gente vai tentar sempre trazer para vocês a informação que possa auxiliar você chegar à aprovação. Gente, novamente, eu sou um concurseiro da área fiscal e de controle, fiz concurso de auditor de controle em Santa Catarina, acabei passando no cargo de analista fazendário, que é uma mistura de fiscal com controle, então me sinto aqui a metade fiscal, metade controle, e venho trazer a notícia então da contratação da banca FCC para aquele concurso de controle, Controlaria Geral do município de São Paulo, que será o primeiro concurso aqui depois de São Paulo, porque teremos o CGE São Paulo com 200 vagas, eu acho que é isso que está previsto para abrir esse concurso, então, gente, esse aqui é o aperitivo aqui para você que estuda para a área de controle fazer o concurso da CGM São Paulo, então FCC será a banca organizadora, 50 vagas, vamos ver o que diz o direção, qual que é a notícia exata aqui dessas 50 vagas, então olha só, segundo publicação em diário oficial, de ontem, dia 24 de junho, a Fundação Carlos Chagas está definida como a banca organizadora do CGM São Paulo, serão ofertadas 50 vagas, o que é um bom número, um bom quantitativo, mas se vocês podem ver pelo ISS São Paulo, eles nomearam, já chamaram os que não tomaram posse, aí está andando a lista do ISS São Paulo com muita rapidez, o que eu acredito que aqui no CGM São Paulo também, então faz o concurso e já contrata os 50, então a esperança é que nós tenhamos esse concurso aqui, já nomeações rapidamente, que início de 2005 você vai estar trabalhando, exige nível superior e o salário inicial é de 12.910 reais nessa área de controle, lembrando que é um salário um pouco menor que fiscal, mas provavelmente tem algum outro adicional que vai elevar seu salário, então não dá para pensar, nossa, 12.910 para morar em São Paulo é pouco, cara, não sei se é pouco não, 12.900 reais é dinheiro, é dinheiro mesmo, talvez não seja 25, 30 como outros, mas é dinheiro, então nós temos aqui definido, então o último edital que nós tivemos foi em 2015, que a banca foi a VUNESP, então saímos da VUNESP e vamos para FCC, naquela época foram ofertadas 100 vagas para auditor de controle, sendo para correição 20 vagas, 72 para geral e para infraestrutura 8 vagas, tende a ser, acho que nessa mesma característica, essas 50 vagas aqui vão ser distribuídas para auditor de controle interno em especialidades, mas então a gente tem o último passo, o que eu digo aqui, o último passo antes do edital, o último passo antes do edital, a escolha da banca FCC, eu acredito muito nesse edital saindo aqui nesse mês de julho, o agosto, com a prova até o final do ano, então temos uma prova de controle aqui, ISCGM São Paulo, teremos possivelmente a publicação de edital no segundo semestre para controle regional do estado de São Paulo, que será o primeiro concurso da CGE São Paulo, então para você que estuda para controle, por isso que teremos muitas vagas, porque está havendo uma migração, hoje o serviço é efetuado por outras pessoas, então na verdade tem que ser feito pelo auditor de controle aqui do estado de São Paulo, então por isso nós teremos 200 ou 250 vagas para este cargo, do CGE São Paulo, então por isso essa é a dinâmica, se eu quisesse morar em São Paulo, se eu quisesse fazer esse concurso, se eu quisesse passar no concurso de controle, talvez essa escadinha, essa dupla, esse aqui, o aperitivo e o almoço, vamos dizer assim, então você faz de aperitivo aqui, CGE do município de São Paulo, depois como almoço, aqui o prato principal, você faz o controle geral do estado de São Paulo, então é um concurso aqui que paga bons salários, você vai morar em São Paulo, centro do país, pode ir para qualquer lugar do Brasil, que é mais tranquilo, é mais central, diferente do que eu aqui, que estou no Rio Grande do Sul, e agora vou morar no Amazonas, por exemplo, quando for nomeado, então é bem diferente, morar lá, eu sei que é bem mais difícil para eu poder fazer os trâmites de viajar toda hora para o Rio Grande do Sul, do que para ir para São Paulo, por exemplo, que fica perto de tudo também, estados mais centrais, você pode ir até de ônibus, basicamente aqui, fazendo concurso para essas áreas, como eu disse, aí provavelmente vai ter que viajar de avião toda hora. Então gente, essa é a dica, hoje para concurso, mais um concurso de controle, então é o ano, que provavelmente aqui controle, teremos muitos nomeados, e muitos concurseiros, altamente qualificados, deixando a fila, de concurseiro, para se tornar nomeados, largando a caneta, pega, joga a caneta lá e bora, que diz, olha, agora aposentei a caneta, agora a minha caneta é diferente, a caneta dos serviços, tá certo gente? Então se inscreve no canal, se você não conhecia, eu me inscrevi nos concursos, e vem conosco aqui, todo dia, acompanhar as principais notícias de concurso, como essa aqui da área de controle, da área de tribunal, da área de policial, da área bancária, a gente sempre está trazendo aqui, a nossa ideia, do que você pode fazer, qual concurso aqui, que pode te trazer, aí a nomeação no final, tá certo gente? Um grande abraço, e Deus no controle, sempre.